O Coro diz assim ó, mas levanta a sua mão, é tão bonito você pra tomar levantada pra você não Tu és o mesmo de ontem, seu amor nunca mudou O choro dura uma noite, a alegria viveu amanhã Quando o mar se enfurecer, eu tenho o que perder, porque eu sei que tu me amas O seu, canta comigo mais uma vez, tu és o mesmo Tu és o mesmo de ontem, seu amor nunca mudou O choro dura uma noite, a alegria viveu amanhã Quando o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que tu me amas E seu amor nunca mudou Nada vai me separar Mesmo que eu fude, seu amor não falha Sem que eu fude, sem que eu fude, mas faz o seu coração e seu pós O meu amor nunca mudou E se levantou e des Llische, eu não tenho o que falta O nosso destino sugiro, seu amor nunca mudou Sem que eu fude, nunca mudou Quanto mais que eu sei, que eu não sei o que eu sei Se a perfeita é a praça, que eu não adoro não vai Canta forte a você profundas Mas não estou sozinha de mar, o seu amor não vai A fenda era muito grande, nunca pensei em chegar e gritar O seu amor não vai A fenda era muito grande, nunca pensei em chegar e gritar O seu amor não vai, o seu amor não vai, o seu amor não vai O seu amor não vai, o seu amor não vai Eu sei que tu faz as coisas trabalharem ao meu favor Eu sei que tu faz as coisas trabalharem ao meu favor Eu sei que tu faz as coisas trabalharem ao meu favor Eu sei que tu faz as coisas trabalharem ao meu favor Eu sei que tu faz as coisas que declaram mais forte a ele Deus me conheceram mais Eu sei que tu faz as coisas trabalharem ao meu favor Eu sei que tu faz as coisas trabalharem ao meu Amdo Eu sei que tu faz as coisas parceiras Eu sei que tu faz as coisas爲erem ao meu favor Eu sei que tu faz as coisas parcelas Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal